A Kawasaki Shih Tzu é a coisa mais linda que tem um ano e sete meses e ela já teve duas vezes problema oftalmico. Então Maverick veio aqui hoje para a retirada de pontos do otomatoma que ele fez bilateral. Ele veio super ativo, super alegre, inclusive o tutor dele trouxe de Maverick. A pituxa deu entrada para a gente pelo programa VETS por um mundo melhor. Foi uma fratura na carrapatia que ela teve, só que diante disso também a gente sempre realiza todos os exames complementares, exames de sangue, ultrassom e ela também foi diagnosticada com doença do carrapato, Maverick. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Salve Meu Pet. Aqui no Hospital LM vocês vão ver histórias emocionantes e a acompanhar a nossa equipe e os nossos pacientes. Sejam bem-vindos! Tchau! 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 Olá, meu nome é Marina Bournier, sou médica veterinária, minha especialidade é patologia clínica. Faço os exames laboratoriais aqui do Hospital Latidos e Meados. Sou apaixonada por animais desde pequena, mas como era de uma família em que todos eram operadores do direito, acabei fazendo direito como meu pai, minha mãe e todos os meus irmãos mais velhos. Achando que você ter familiaridade com todo aquele vocabulário técnico era ter jeito para coisa. Mas não. Aos 40 anos, quando minha filha saiu da faculdade, eu achei que eu era muito nova para não fazer meu sonho, para não seguir meu sonho. E daí fui fazer medicina veterinária. No terceiro ano da faculdade me apaixonei pelo laboratório, lá entrei e nunca mais saí. E até hoje estou lá, muito feliz dentro do laboratório, fazendo os exames laboratoriais aqui para os nossos animais do hospital. Eu e minha namorada, a gente está casado, mas a gente mora junto já faz uns três anos. E no ano passado, ela está com a gente faz um ano e meio quase. Então, a gente foi, pegou, foi meio que de presente de aniversário para minha namorada, mas na verdade era para a gente. E aí elas estão, a Cacau e a Luna, que é a irmã dela. Então, faz um ano e pouquinho com a gente, cara, é a melhor coisa do mundo mesmo. Todo afeto que elas trazem, a energia que é trocada, não tem palavras, não tem dinheiro que paga. E aí acabou, na verdade, sendo muito mais do que a gente esperar. A gente falar, pô, mas a gente viaja e tal, como é que vai fazer? Não, a gente dá um jeito, deixa em tal lugar, deixa com a nossa mãe e tal. E no final elas vão para todos os lugares com a gente. A gente não faz uma viagem sem elas, a gente muda o roteiro se for preciso. Então, elas são, assim, companheiras mesmo, 24 horas, com exceção do trabalho. Mas é muito bom, assim. A Cacau é essa Shih Tzu, né? É a coisa mais linda que tem um ano e sete meses, tá? E ela já teve duas vezes problema oftalmico. Então, a primeira vez foi um pouco mais grave, né? Ela teve o que a gente chama de úlcera de córnea. Úlcera de córnea, na realidade, é o quê? É um ferimento, é um buraquinho na córnea, tá? Isso pode ser mais leve ou um pouco mais grave. Então, existem as úlceras superficiais e as úlceras profundas. No caso da Cacau, ela teve úlcera por quê? Isso tem muitas causas, né? E a raça Shih Tzu já predispõe ao aparecimento desses ferimentos na córnea. No caso da Cacau, ela tinha um cílio que nascia na parte interna da pálpebra. A gente chama isso de cílio ectópico. Agora, vocês imaginem um cílio nascendo no lugar errado. Esse cílio vai ficar batendo, raspando na córnea e causando ferimento. A gente fez um procedimento cirúrgico na Cacau, ela ficou perfeita. Depois de um tempo, nasceu outro cíliozinho bem pequeno do lado daquele que a gente tinha tirado, tá? Isso é comum. A raça é predisposta a isso. Aí hoje, vem a Cacau novamente, tá? Mas não mais com úlcera de córnea, mas sim a gente percebia que ela tinha uma bolinha na pálpebra superior. Só que era do lado oposto do primeiro cílio ectópico, do cíliozinho que tinha nascido no lugar errado. Aí, com os exames oftalmicos, a gente fez uma avaliação e constatou que realmente teríamos que fazer novamente uma cirurgia para a retirada do bloco todo daquela região da pálpebra. Então, a Cacau ficou com a gente e a gente vai fazer o procedimento cirúrgico e hoje, a tardinha, a noitinha, ela vai embora para casa. A Cacau veio para a gente porque ela ia fazer uma pequena intervenção cirúrgica, né? Aí, a doutora Maria Nassato, quem atendeu na época e pediu esses exames, mas ela era um cliente que ia ser operada e ia fazer todos os procedimentos com o doutor Ronaldo. Aqui, a nossa equipe, ela é multidisciplinar, ela é toda integrada. Então, todos nós ficamos sabendo mais ou menos do que está acontecendo com todos os animaizinhos, né? A Cacau veio para essa intervenção cirúrgica e ela veio para fazer os exames, pelo menos o perfil que a gente chama de perfil mais simples, que é o perfil pré-cirúrgico ou perfil sedação, em que a gente faz um hemograma. Então, no hemograma, a gente vai ver se ela não está anêmica, como é que está a série vermelha, se ela não está com os glóbulos brancos, se ela não tem nenhum processo inflamatório ou processo infeccioso e também as plaquetas para saber como é que está o estado de coagulação dela, como é que ela vai se comportar nessa intervenção cirúrgica. E aí, em relação aos bioquímicos, a gente vê como é que está funcionando o rim. O rim é muito importante, né? Para a gente ver como é que está funcionando, porque é ele quem vai filtrar todos os fármacos e o rim também, ele regula os batimentos cardíacos, por incrível que pareça, né? Ele tem umas enziminhas que ele ajuda a regular os batimentos cardíacos, ver como é que está a questão do fígado, o fígado que vai transformar os fármacos que entram no corpo para eles serem eficientes, fazer a sedação, fazer a anestesia dela. E também a proteína e globulina para a gente saber o estado em que está de hidratação e se exatamente não tem nenhum processo infeccioso ou inflamatório nela. E glicemia, que é a glicose para saber se ela tem energia para aguentar todo esse procedimento. Todos os resultados dela foram bons, ficaram dentro dos parâmetros de normalidade e ela foi apta a fazer essa intervenção cirúrgica. Ele é o Maverick, um Boulterrier, está com quase 10 anos, estou com ele desde os 4 meses de idade. O que aconteceu com ele é que ele teve uma otite, que é uma inflamação no ouvido, que causa um otomatoma, que é uma bolha dentro da cartilagem da orelha, vamos dizer assim. Como não é um problema que traz nenhum risco para o cachorro de fato, não é ser só o incômodo, aí a gente se planeja, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, então a gente se planeja para estar com o carro aí. No fim, eu ainda tive que vir de Maverick, porque o carro oficial ficou com a esposa, né? Mas dá para vir com calma, né? Traz porque é um incômodo mesmo. No caso dele, que tem a orelha em pé, uma dos otomatomas na ponta da orelha, então a orelha fica caída, ele fica balançando. Então, assim que deu o primeiro momento que eu pude trazer ele, eu trouxe. Ele gosta de rotina, ele é super dócil, super carinhoso, ao mesmo tempo ele é bem brincalhão. Então, com a gente, a gente chama ele de Chavinho, né? O Chaves, ele está olhando a todo momento, ele fica perto aqui, ele quer... Se você está mexendo alguma coisa no chão, ele põe a cabeça na frente, ele quer estar encostado em você. Se está assistindo televisão, ele deita no seu pé. Então, de algum jeito ele quer estar encostado. Esse é o Maverick. Com a minha filha de 1 ano e 4 meses, ele é super quieto, ela deita em cima dele, ele está deitado no chão lá dele. Mas tem que tomar cuidado, porque é um bruto, né? Então, levanta, a neném está do lado, ele levanta e não percebe que está do lado, né? Mas, assim, nunca teve nenhum incidente com visitas. Em casa ele também é bem tranquilo. Visita, chega, rola para o chão com ele, ele gosta, lambe o que puder lamber. Nós tínhamos uns dois bontereiros, né? A Zika já faleceu tem 3 anos, não, 14 anos. Então, a gente consegue dar muito mais atenção para ele agora. Então, mesmo estando com a criança, agora que ela está maiorzinha, ela brinca com ele. Então, tem tempo para todo mundo. O Maverick, ele foi atendido pela doutora Carolina. A queixa era de otematoma. Como o próprio nome diz, o otematoma é um hematoma na orelha. Então, a gente tem uma coleção de sangue entre a pele e a cartilagem do ouvido externo. E aí, ela me chamou porque, na maioria das vezes, o otematoma é causado pelo autotraumatismo. E esse autotraumatismo, no caso do Maverick, foi em decorrência do motite. Ele tinha fungo dentro do ouvido e isso causava um prurido, que é a coceira. E com isso, ele coçava, ele chacoalhava a cabeça. E esse autotraumatismo causa o rompimento dos vasos dentro da orelha. E aí, causa essa coleção de sangue lá dentro. Então, o Maverick veio aqui hoje para a retirada de pontos do otematoma que ele fez bilateral. Ele veio super ativo, super alegre. Inclusive, o tutor dele trouxe ele de Maverick, que é por isso que veio o nome dele. Os ouvidos dele estão ótimos. O otite dele já melhorou muito. E os pontos já estavam secos e prontos para serem retirados. A gente prioriza 21 dias com os capitons, com os pontos no otomatoma. E a gente avalia, vê se não for bom de novo, como está a secreção, se não tem mais. E realiza a retirada dos pontos. Então, hoje, a gente pôde retirar. Ele está super bem, está ótimo, super contente. E está de alta na parte do otomatoma. Mas está tudo resolvido. Ele está ótimo. Foi para casa puxando o tutor até, porque ele é muito ativo, muito forte. Então, mas está tudo perfeito no ouvido dele. Sim, já vai estar preparado para tocar o terror em casa. A pituxa deu entrada para a gente pelo programa VETS por um Mundo Melhor. Foi uma fratura na patinha que ela teve. Só que, diante disso também, a gente sempre realiza todos os exames complementares. Os exames de sangue, ultrassom. E ela também foi diagnosticada com doença do carrapato, que é a herlíquia. Então, a gente previu todo o tratamento antes. Não todo ele completa, porque ele demanda uma quantidade de dias maiores. Mas uma estabilidade de plaquetas para ela, porque ela estava com uma quantidade de plaquetas bastante reduzida. Então, a gente iniciou o tratamento com o antibiótico adequado para a doença. Deu uma estabilidade para que ela pudesse entrar em procedimento. Ela está esses dias em tratamento, com todo o controle áudico também. Está com uma tala de conforto na região. E foi toda a triagem com raio-x e o restante para a parte ortopédica. E agora a gente vai prever a entrada dela no procedimento. A Pituxa, então, é uma cachorrinha muito simpática que entrou pelo nosso projeto do Vetsco no Mundo Melhor, né? Que a gente tem parceria com as ONGs. E ela foi atropelada, né? Foi encontrada atropelada, foi resgatada pela ONG, trouxe aqui para a gente. Ela tinha uma fratura de rádio 1, então ela ia precisar passar por uma cirurgia ortopédica. E a principal preocupação, né, em relação à anestesia é o controle de dor. Então a gente tem que fazer um bom controle de dor para a gente ter um relaxamento muscular, para a gente ter um relaxamento do foco de fratura, para ficar mais fácil para o cirurgião, para conseguir uma melhor redução da fratura. E ela também sentir menos dor no pós-operatório, ter menos inflamação e uma recuperação muito melhor. Então a gente tem que se preocupar com bloqueios regionais, com infusões analgésicas. Essa é a principal preocupação numa cirurgia ortopédica. E aí E aí A cirurgia foi ótima. A recuperação da cacau foi maravilhosa durante o período, né, do transoperatório também foi tudo perfeito. A gente retirou toda a região do cílio, né, que estava realmente incomodando ela. E o pós-operatório da cacau sempre foi muito tranquilo, né. Então, agora a gente continua com o pós-operatório, com os colírios, com a pomadinha oftalmica e daqui a pouco a cacau está indo para casa, né. Ela está bem, já está acordada, tá. E hoje, a noitinha, a tardinha, os tutores vêm buscá-la. Em relação a cacau, a gente sabe que a raça Shih Tzu, né, tem uma maior predisposição a ter qualquer problema oftalmico, principalmente relacionado com pálpebra. Mas a cacau vai ter uma vida normal, gente. Ela vai estar super bem. Daqui 3, 4 dias ela nem tem, mas você nem percebe. Mas hoje a gente percebe um pouquinho de inchaço na pálpebra por conta do processo cirúrgico. Mas daqui 3 dias nem inchado vai estar. Então, vida normal e torcer para que esses cílios não voltem a aparecer, né. Que infelizmente a gente não tem como saber se isso vai ou não voltar. Mas para ela, vida normal a partir de hoje, né. Chegando em casa já, ela pode ficar normalzinha. Inclusive ela tem uma irmãzinha, né. Então chegando em casa já podem ficar juntas, tá. Como a cirurgia é feita na parte interna da pálpebra, não teria problema nenhum de brincar, de ter contato com a irmã. Então é vida normal mesmo. Como foi a terceira cirurgia dela, a gente estava um pouco mais tranquilo. Porém, pela confiança mesmo de saber que deu tudo certo nas duas primeiras. Mas ainda assim você fica bem apreensivo, na verdade, né. Em comparação com a primeira vez, a gente ficou em choque, assim, sabe. Não sabia sobre o processo. Ela teve que ficar mais tempo internada, porque teve que pingar. Porque tinha a questão da úlcera inicialmente, né. Então o cuidado, o tratamento era inclusive um pouco mais demorado, assim. Ela ficou internada um dia inteiro. Então a gente ficou longe dela. Ela tem uma irmãzinha da mesma idade. Tem três dias de diferença, assim. Não é só de mães diferentes, mas do mesmo pai. E que sempre estão juntas. Então a irmã dela sofreu muito. Não ficou sem comer. Então foi super difícil. Hoje, que foi a terceira vez. Inclusive foi mais rápido. A gente trouxe de manhã. E estamos pegando ela no fim de tarde. A gente ficou apreensivo, mas mais na confiança mesmo, de que tudo daria certo. E a irmãzinha dela sofreu do mesmo jeito, sabe. Ficou, porque elas nunca ficam separadas. Então ela ficou bem amadinha, não quis comer também. Mas assim, foi mais tranquilo. A gente já estava um pouco mais, sabia assim mesmo o que esperar, né. A gente já estava um pouco mais, sabe. A petústula apresentava uma fratura em rádio Iuna. E ela teve que fazer um procedimento de osteossíntese. Que a gente coloca uma placa nesses ossos. Para que eles fiquem alinhados novamente. E consiga ter uma consolidação óssea. Então a gente colocou uma placa e cinco parafusos. E conseguimos alinhar bem os fragmentos. Então a gente espera que vá ter uma consolidação. Que esse osso vai começar a crescer a partir do ponto do foco da fratura. Que é a linha que ficou quando o osso quebrou. A gente já espera que nas próximas 24 horas ela volte a apoiar esse membro no chão. E a gente até precisa desse apoio precoce. Para que a força do osso no chão já comece a gerar células novas. Para que consiga formar mais osso. Então quanto mais precoce ela volta a pisar no chão. Melhor para a gente. Melhor para ela também. Para essa consolidação. A pituxa com a gente agora ela continua o tratamento para a doença do carrapato. Que já havia sido feita no pré-cirúrgico. Agora continua com o controle de dor. Um pouquinho mais acompanhado. Mais assistido. Porque foi feita uma manipulação no membro. Colocado placa para a correção ortopédica da fratura. E ela permanece pelo menos 48 horas conosco. A pituxa então no pós-operatório dela. Como a gente fez um bloqueio de plexo. Então ela vai sentir menos dor por um bom tempo. Por esse bloqueio local. Ela tem que ter um bom controle analgésico. Para ela conseguir ter o apoio desse membro. Para ter uma melhor cicatrização. E a nossa preocupação de pós-operatório principal. É mais essa. O controle analgésico. Um bom controle áudio. Para ela se sentir confortável. Não sentir dor. E ter uma boa recuperação. E fazer os raio-x controle. Para a gente ver o processo de cicatrização. A pituxa tem um longo período de recuperação da cirurgia. Da fratura. Mas vida normal para ela. Está apta a encontrar um dono. Para dar muito amor. E muita alegria para uma nova família. E recíproco. Então vida normal para pequena. E normalmente a gente indica reabilitação. Além do controle de dor. Acompanhamento. Retornos para a raio-x controle. Tudo certinho. Para que ela possa ter uma boa evolução. E não tenha sequela também. Dor, crônica. Nenhuma dessas possibilidades. Oi pessoal. Olha quem está aqui. Lembra da Cacauzinha. Que a gente fez cirurgia no olhinho dela. E hoje veio a irmã junto com a Fernanda. Ela não fica longe. Não fica longe. Não fica longe. Está super bem. O olhinho está melhor. Está em fase de cicatrização. Está pegando os colírios em casa. E olha só o grude das duas. E como ela está em casa. Fernanda. Está tranquila. Está animada. Estão brincando já. Saindo para passear. Graças a Deus. Para os meus. Ai que bom. É isso aí. Continuando então o tratamento. Até a gente dar a outra para ela. Tá? Aí. Está bonzão. A Célia é uma Pug. Ela chegou para a gente com um nódulo nas costas. A gente fez um exame de citologia para tentar entender qual tipo de nódulo era esse. Deu um nódulo bem maligno. Que é um tumor chamado mastocitômico. Além disso era uma paciente que ainda não era castrada. Mesmo com nove aninhos. Então a gente já usou de fazer o procedimento cirúrgico. Começamos com uma castração antes de mexer no tumor. Para depois a gente tirar toda a região do tumor em volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto